Bom dia minha comadrezinha Bom dia meu cumpade Que ricor, bichona fazendo um banheirão desse Meu cumpade, é uma vida trabalhando pra fazer um banheiro desse Aí você vem com o negócio de ricar Os outros, a banheira é dentro de casa E você, olha, é fora O bicho é bem inteligente, menino Mas esse banheiro é quase o tamanho da minha casa, meu cumpade Aqui, futuramente, quando eu tiver dinheiro Eu faço um cômodo, eu vou aumentando Perto do banheiro Não, melhor do que nada Eu tenho um negócio lá em casa pra lhe vender pra você botar aí, bom O que, meu cumpade? No vaso, você já fez cocô no vaso já, meu cumpade? Meu cumpade, você não tem vergonha de estar falando pra mulher, não? Que pergunta indecente é essa, meu cumpade? Oxi, para de coisa, meu cumpade Hum, agora eu vi O que você quer saber das intimidades das mulheres? Todo mundo faz isso, né? Só homem nem mulher não, para de coisa Não, por favor Vou lá buscar pra me mostrar Vou lá, vou lá buscar Sali 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 Obrigado.